Amém. 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 Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora é de hoje a nosa ameza. Ave Maria cheia de graça o Senhor é pro Atlângеюсь. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O segundo mistério, a flagelação de Jesus. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois os soldados entrelaçaram uma croa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, dizia-lhe, Salve, ó rei dos judeus. E dava-lhe a bofetadas. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nós fazemos o Teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria, Pai, dizemos a corria, o Teu Filho, salva-nos. Para que vivimos, Mãe fina, consagrar-se o nosso amor. Para que vivimos, Mãe fina, consagrar-se o nosso amor. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Dissiparam-no, despiram-no e envolveram-no com um manto escarlato. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo, Salve-o, ó Rei dos judeus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Ó Maria concebida sem pecado, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria, o Pai do nosso Deus, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó Maria, o Pai do nosso Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Amém. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Então entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se chama Golgotha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Provai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Quinto mistério. A crucifixão e morte de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgado ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou, Pai, nas Tuas mãos entregue o meu espírito. Dito isto, expirou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, queridos filhos, que nos abençoe, que no horário dos nossos alunos, assim por nós, que nos abençoe a vida, e não nos deixeis, que nos abençoe a terra, que nos abençoe a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoe a terra, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ó Maria, concebida sem pecado, ó Mãe Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos rezar as três Avemarias a Nossa Senhora, pedindo mais uma vez a paz do mundo, pedindo pelos jovens que se preparam para as jornadas mundiais da juventude, que se aproximam, e por todas as pessoas que trabalham com os doentes, por todos os que se encontram doentes nos hospitais e nas suas casas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, com nós, perdoai-nos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, do Pai, com nós, perdoai-nos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nos abençoou o Senhor é convosco. Amém. Rainha da Paz, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, e do Senhor, e do Senhor, e do Senhor, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, bendiz, chorando, neste pão de lágrimas. Pai, após, advogado a nós, esses vossos olhos misericordiosos, a nós, vou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, Senhor Jesus Cristo. Virgem Maria, Seja louvado, Nossa Mãe bendita, Em nome do Jesus Cristo. Ave, ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Amém.